Bermas da TV Agora com tudo novo Bermas da TV Com mais emoção Já estamos de volta em nosso terceiro bloco aí Nossa super câmera, nossa super selfie aí Mostrando pra você esse espaço bonito aqui Que é tipo uma tenda, onde as pessoas fazem culto E hoje é dado ao projeto Do Bike Show, muito bacana Aqui é a sede na verdade deles E aqui durante os domingos pela manhã, os sábados também Tem muito esporte, muitas coisas legais pra você Se você quer fazer parte, vem aqui Que eles com certeza terão espaço pra você E nós temos pra você uma pizza Atenção, nós temos pra você uma pizza Mas como é que eu faço pra ganhar, Javas? É muito simples Basta você adivinhar quem é essa pessoa aí na tela Olha só Quem é essa pessoa aí na tela? Se você sabe quem é essa pessoa Manda a mensagem agora pra 8108-1564 Que nós vamos te dar a pizza pra primeira pessoa Que acertar Mas atenção, tem que ser a primeira pessoa que acertar E agora a gente vai tirar a boca Olha só aí a boca dessa pessoa Talvez isso ficou fácil pra você, hein? Basta você ficar ligado aí Nas nossas dicas Daqui a pouquinho a gente vai tirar mais parte dessas pessoas, certo? E agora vamos contar a história bonita do nosso amigo Lucas Neve Que foi revelado em um vídeo do depósito de reciclagem Onde ele estava cantando a música especial E nós fomos até ele Mostrar o talento dele E como é que ele vive, tá bom? Você vai conferir nesse momento O mundo da volta Quem te viu chorando Vai te ver sorrindo O mundo da volta Quem te viu no chão Vai estar te aplaudindo O mundo da volta E os teus inimigos Não vão entender Vão te procurar Não vão encontrar O que Deus fez na sua vida Olá, moça de casa, tudo bem com você? Hoje eu vou te contar uma história muito bonita Um exemplo de pessoa E também de cristão É a história do nosso amigo Lucas Neves Que é cantor E é um cara muito talentoso De uma história muito bonita Que eu vou te contar Nesse momento O Lucas Neves chegou para adorar A Jesus juntou vocês Nós iremos louvar Prazer, Lucas A gente já há muito tempo já planejou essa gravação, né? Sim E nunca saiu E hoje nós estamos aqui, né, Lucas? Graças a Deus É um prazer imenso meu Entendeu? De participar do programa Você também como um bom apresentador Uma boa pessoa de Paraupebas Que ajudou também o nosso cantor, né? O Açaí Que está representando a nossa música, né? E mostrando para o Brasil Que Paraupebas Não tem só ouro, né? Minério Mas tem talentos escondidos aqui Tem outras riquezas, na verdade, né? Exatamente Lucas, a primeira vez que eu vi o teu vídeo Eu me lembrei muito do Açaí Que é um vídeo que tu tá num depósito de reciclagem Sim, sim Né, cantando? É, cantando, aham Como é que foi aquilo daí? Aquilo dali é o seguinte Eu sempre trabalho lá com diárias Nunca trabalhei fechado lá Sei Com a carteira assinada e tudo Só na diária Fazendo um bico, né? Fazendo um biquinho, entendeu? Como você tá vendo Que Paraupebas tá difícil Não só Paraupebas, mas todo o Brasil, né? O Brasil inteiro, né? Com essa crise aí Então Decidi gravar aquele vídeo O vídeo do nosso amigo Essa aí faz dias que tava rolando, entendeu? Só que eu não tinha visto E eu falei Rapaz, bora gravar um vídeo aqui Aí o Tonho Ele até saiu também Aí o Tonho foi e falou assim comigo Lucas, bora gravar um vídeo que eu tô cantando Mas não é brincadeira, né? Não fechou então Bora cantar Aí eu Trabalhando lá E aí Cantemos aquela música lá Maravilha E hoje, graças a Deus O vídeo passou de meio milhão de visualizações E tá estourado aí Então, por falar nesse vídeo, Luz Vamos conferir esse vídeo aí agora Galera Tô aqui Vou mostrar aqui O maior cantor de Paraupebas Meus amigos Lucas Neves Tenta uma palhinha aí, Lucas Vamos lá Cadê o que você tem aqui? É, mais ou menos assim, ó Tinha chegado ao fim Que o sonho acabou E a vida me ensinou que não é fácil assim Ó Mas quando ouvi uma voz dizendo sim Filho, não tem, mas eu estou aqui Sou teu Deus e nunca te esqueci Se for preciso Muita história pra te abençoar Se é que você ama Pra te ver passar Pra provar que sou teu da sua vida E a gente vê você gravando um vídeo Né, numa situação daquela Porque se fosse outra pessoa O que eu ia fazer, Lucas? Eu vou gravar É aqui num verdinho desse aqui Né, vou gravar ali de frente A uma praça da Bíblia Que é bonita Não, mas você não Chegou lá Na sua humildade E gravou Lá nesse lugar Né E a gente prova realmente Que você é um guerreiro Que você é um cara talentoso Eu falo isso com todo orgulho Porque é o seguinte Tem muitos amigos meus Que chegam pra mim e falam assim Lucas, tu tá doido, né? Por que, rapaz? Como é que tu fala? Moço, um vídeo daquele número Na reciclagem, cara Como é que tu fala? Moço, tu não pode ficar vendendo geladão aqui Tu não pode ficar vendendo geladão Porque tu é o cantor Tu tá cantando na cidade O que é que tu vai mostrar pro povo? Eu vou mostrar pro povo Que aquela pessoa humilde Aquela pessoa simples Ela tem um sonho A ser realizado Né? Ah, mas eu não tenho dinheiro Eu não tenho condições Eu vou parar de sonhar? Eu não Eu não vou parar de sonhar E você de casa também Não deve parar de sonhar Você tem que sonhar Você tem que correr atrás Dos seus objetivos Tá difícil? Porque vai chegar a tua hora Né? Tem um vídeo da sua louvor Que ela fala mais ou menos assim Não tá demorando Não tá demorando Não se preocupe Que Jesus tá caprichando Não tá demorando E não tá demorando Não se preocupe Que Jesus tá caprichando Então pega essas canções pra mim Porque Pode demorar Né? Passa o tempo que passar Pode falar as pessoas O que quiserem Mas eu confio no Deus Que eu sirvo Tem alguma música gravada? Bem, eu tenho duas músicas gravadas Que é de repertório meu mesmo Inclusive eu tenho minha banda A banda Lucas Neves e Banda Meu nome é artístico Graças a Deus Eu tenho duas músicas já gravadas Ainda não terminei Por falta de condições Que é a Pode Confiar Que é o tema do meu CD Que lá em Salmos 35 versículo 5 Diz assim Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará E a música fala totalmente comigo Né? Porque eu tenho que confiar no meu Deus Eu tenho que acreditar Eu tenho que acreditar Nos meus objetivos No meu talento Entendeu? E aí eu comecei a treinar E aí eu peguei o gosto da música E aí a música ficou Como o tema do meu CD A Pode Confiar É linda demais a canção E Lucas, por falar em Pode Confiar O povo de casa está ansioso Para te ver cantando essa música Que daqui a pouquinho O pessoal vai ter uma surpresa Inclusive você sobre essa música Tá bom? Cante aí pra nós Pode confiar Pode confiar Confia nele Que o mais ele fará Pode confiar Pode confiar Confia nele Que o mais ele fará Pode confiar Pode confiar Confia nele Que o mais ele fará Qual é o seu nome? Samuel Samuel, Samuel, conhece? Rapaz, eu não conhecia esse rapaz não Mas eu estava no Mato Grosso Estado do Mato Grosso E aí meu cunhado compartilhou o vídeo dele Que ele estava no Ferro Velho, né? E aí eu não conhecia ele não Aí outro dia eu vi Eu cheguei de viagem Eu falei Mas tu não é o rapaz que estava lá no Ferro Velho Um bando? De parabéns Eu falei Até pra ele Você está de parabéns Você tem um dom E você está aqui Mas você merece muito mais Pela voz que ele tem Talento, né? Talento E eu desejo um bom sucesso pra ele E agora? O que você quer dizer pra ele? É uma mensagem De motivação Pra que mesmo ele No Ferro Velho Ele mesmo aqui Ele não esqueça esse sonho O que o Tão pode dizer pra ele É que ele Tem muito talento E ele pode seguir em frente Que ele vai ter muito sucesso Pela frente Chega lá Se Deus quiser Com fé em Deus Um dia eu posso ver ele lá em cima E ele vai chegar a dizer Que valeu a pena a batalha Ele vai dizer que valeu a pena Muita noite de choro Mas assim, Lucas A gente sabe que você participou Do festival O Tempo de Louvor, né? Isso E você saiu em terceiro lugar Com a premiação de mil reais? Mil reais Mil reais O que se valorou pra ti? Não a posição Quando a gente canta pra Deus Eu acho que o que menos vale É eu estar em primeira ou em segunda É importante adorar a Deus, né? Mas assim O que se valorou pra ti? Quando você tava lá cantando O que você pensou? Poxa, se eu ganhasse A premiação de cem reais Seria uma boa O que você pensou naquela hora ali? Ó, primeiramente Esse festival Eu não ia participar Eu não ia participar Até porque Que nem eu falei, né? Que eu tava desanimado Desanimado Eu ia desistir Eu ia desistir Então a minha A minha esposa chegou pra mim E falou assim Lucas, não desiste Tenta mais uma vez o festival Aí eu falei Não, tá bom Aí eu peguei e fui lá Fiz a inscrição Tudo bacana Eu comecei a ensaiar Da outra vez passada Eu não passei pra final Né? Porque até a semi Eu não passei pra final E aí Passando a seletiva Tudo, passando Tudo legalzinho Eu cantando Música própria minha Coisa, né? E aí Quando chegou Na semifinal Eu falei Rapaz, eu vou cantar Essa música aqui E eu vou passar E aquilo me estimulou Né? Eu comecei a lembrar Qual foi o famoso? Foi a Tá na cara A música tá na cara Da própria Banda Sonho Louvor E aí Quando eu cheguei Na semifinal Eu falei assim É, a minha hora Vai chegar Independentemente Se eu ganhei Primeiro lugar Terceiro lugar Quarto lugar Eu não quero saber Eu quero chegar Na final Eu quero um sonho meu E quando eu cheguei Aqui em Paralapé Mas que eu soube Que tinha esse Festival Essa festa Na FAP Eu sempre tive O sonho de cantar Naquele palco Quando fui lá No Valeno Que eu olhei pro telão Que eu vi meu rosto Eu me emocionei Né? Porque De 262 pessoas Parece Eu ficar entre as 10 Né? Entre as 10 E aí Vem muitas coisas Na minha cabeça Tá vendo aí Por que não é pra você parar? Porque eu tenho O melhor pra você Eu vejo que você Faz ali o geladão Né? Você vende o geladão Você trabalha ali É pra ajudar a sua família Ajudar a minha família Ajudar a minha mãe É Aquela coisa Minha mãe Ela Ela me paga 20 reais por dia Pra eu trabalhar aqui Né? Paralapé Mas tá sem serviço É ter aquele ditado Mente parada É oficina do diabo Né? Então se você ficar parado Em casa Deitado Esperando Né? O chucar e dar a água bater Que nem o pessoal Falei Esperar o chucar e dar a água bater Você não vai conseguir nada Você vai ficar em casa Você vai ficar deitado Você vai ficar dentro de um quarto Né? Você vai ficar dentro de um quarto O que você vai fazer? Você vai pensar só besteira Você vai pensar coisas ao contrário Então eu tô aqui Tô trabalhando De vez em quando O pessoal da escola vem Lucas, como é que você tá? Eu tô bem e tal Eu pego aquele Às vezes eu amanheço Assim com aquele Aquele negócio dentro do coração Aquela agonia Tá porque eu não encontro Um trabalho Pra não trabalhar e tal Mas só que quando eu chego aqui Passa tudo E Lucas Eu queria te fazer um convite A gente te fez Eu mandei meus olhos pra você Te falei que nós faremos o teu clipe Né? Eu tenho essa dívida contigo E o principal Pra nós fazermos o clipe O que é que é, Lucas? A música A música Ela tem que tá gravada Né? Porque fazer ao vivo um clipe Não tem lógica E aí, Lucas Eu quero te convidar Pra nesse domingão À tarde Nós fazermos essa gravação Fechou Fechou? Fechou Você vai pensar já Mas olha Deus me inspirou Eu sempre tive o sonho de gravar No lago Não sei aonde E nós vamos gravar Você pode ir sozinho Ou você também pode levar a sua banda Levar alguém pra fazer uma percussão Vocês se virem Tá bom? Aí nós vamos te levar lá No Salão Perfil Pra você fazer o penteado Se você quiser Fechou Eu que faço meus cortes aqui Tá bom? Tá bom E você Meter ficha Vamos meter ficha O que você acha dessa ideia? É uma ideia boa, rapaz É uma ideia boa É um sonho meu também De ter clipe Tu acha? Porque assim Eu te prometi faz a tempo Só que o tempo Da gente é meio corrido Porque uma coisa que eu tive Que eu tenho agora Daqui pra frente É paciência Paciência Tudo no tempo de Deus, né? Tudo no tempo certo Tudo na hora certa Porque não adianta a pessoa Tentar fazer as coisas Ultrapassar Botar a carroça Na frente dos outros Não dá certo Não dá certo Não rola Então eu fico feliz, rapaz Por esse clipe Ao patrocinador também Do Salão aí, né? Deus abençoe Assitam Liga aí o canalzinho de vocês Não esqueçam É, eu tô muito feliz Clipe Pode confiar Vai sair em nome de Jesus Tu sabe que a gente sempre tenta Dar presente Para os nossos Para os nossos entrevistados Para quem nos assiste Eu acho que isso já é a cara Do Pebas na TV Entendeu? E a gente conseguiu Para ti Tu pretende Além da música É importante você ter Uma profissão E a gente conseguiu Lá na Etesp É para ti um curso Onde você vai fazer Durante a noite Tá certo? É meia bolsa É um curso técnico Tá? Eu te perguntei mais cedo Se você tinha tempo à noite Então é para isso Você vai focar na música Vai fazer o seu geladão Entendeu? Mas a noite você vai fazer O seu curso Aí você pode fazer O curso lá de radiologia Técnica de enfermagem E muito mais Eu vou te passar a relação E você vai escolher Tá certo? Eu agradeço a você O Pebas na TV Pessoal de casa Ajuda esse pessoal aqui também Assista Liga essa televisão Compartilha Porque é de Deus E eu agradeço muito a Deus Por esse presente Muito obrigado mesmo Muito obrigado Vocês estão de parabéns Fico feliz Dá para ser cantor E dá para ser técnico também? Com certeza É outra profissão A pessoa tem que ter Várias profissões Não só uma Isso aí na verdade É um presente Do nosso amigo JB Lá da ETSP Que é a melhor escolha Técnica de Paropebas Obrigado JB Que Deus abençoe você E a sua empresa Que venha Granjar mais E que venha crescer Nesse mundo ao todo E também você aí Que é empresário Você que é político Você que é o prefeito Talvez esteja nos assistindo Ou você que talvez É assessor Do prefeito A gente sabe que existem Muitos recursos por aí Que pode ser investido Tanto nesse talento Como em outros Faça isso Que realmente O Paropebas vai brilhar muito Assim como foi o Açaí E assim como tem Muitos talentos Brilhando pelo nosso mundo Ele é contigo E é quem luta por você Ele entra na batalha E te faz vencer Então pra quê Pensar que você já perdeu Se sempre ao seu lado Ele contigo está Com Deus anime Siga em frente E sempre Mantenha a fé Entrega o teu caminho E confia Que o mais ele fará Pode confiar E você viu aí né O nosso amigo Lucas Neve Talentosíssimo Ganhando diversas coisas Inclusive um clipe Que daqui a 20 dias A gente vai mostrar pra você Aqui em casa Tá certo Pra você conferir E compartilhar esse vídeo Pra que ele chegue em todo o Brasil E possa fazer muito sucesso Nosso talento Para o Pebas E também Ele ganhou um curso técnico Muito bacana Eu espero que ele se qualifique Lá do nosso amigo JB Da E-Test Espero que você Possa deszufluir muito bem Tá bom amigo Lucas E pra sua família também Muitos grandes bênçãos Pra você Certo Gente Nosso programa está chegando ao fim Mas nós temos aqui mais mensagens Como a gente não deu mensagem agora No nosso segundo bloco A gente fez as pressas Que não esquecemos Nós vamos mandar aqui Algumas mensagens Certo Olha só aqui Oi Jarbas Manda um abraço Pra minha amiga Camila Ellen Da VS10 Que está ligada Nos nossos programados Olha aqui Boa tarde Sou o Wagner Aqui do bairro União Estou ligado no programa Oi boa tarde Sou a Erika A do Parque Verde Eu acho Que está ligada Nos nossos programados Certo Daqui a pouquinho A gente vai mandar mais mensagens Pra você Se você não mandou mensagem Manda agora Pra 8108-1564 Te lembrando Que nós vamos gravar Na outra semana Um bate-papo Lá na pizzaria Galeria Gril Se você gosta muito de pizza Quer ser um apresentador Nunca teve chance Quer saber como é que é esse mundo aqui de televisão Como é que eu faço esse selfie aqui Como é que eu vou só assim E a câmera vai pro lado Como é que eu faço assim E a câmera vai pro outro Essa novidade do Pebas na TV Eu vou te explicar tudo Se você tem alguma dúvida Se você tem alguma dúvida sobre o programa Manda mensagem agora Eu estou aqui nessa natureza Com cigarro cantando Esse clima frio Para o Pebas aí É uma pena que está cheio de fumaça Mas é o povo que não respeita a nossa natureza Tá certo? Gente E nós temos pra você também Uma outra pizza Pra você adivinhar Quem é essa pessoa misteriosa aí Veja bem Olha só na tela Se você sabe quem é Manda mensagem agora Para 8108 1564 Que nós vamos te dar uma pizza Se você acertar Te lembrando Que a primeira pessoa que acertar Ganhará essa pizza Beleza? Eu vou tirar agora Mais uma peça de dito da pessoa A orelha Olha só A gente tirou os olhos Tiramos a boca E agora A gente tirou a orelha Se você sabe quem é Manda mensagem agora Para 8108 1564 Nós vamos mandar o seu abraço Tá certo? Gente E nós vamos ler agora Nossas últimas mensagens de hoje Olha só aqui Manda um alô pra mim E pro Jefferson Lá do Borracharia 24 horas Avenida Havana Bairro Vila Rica Ligadinho Obrigado Manda um abraço Pra galera aqui do Palafitas É a Wanda Que está ligada No nosso programa Já, rapaz Meu amigo Manda um alô aqui Pra todos os irmãos Da igreja quadrangular Do Cidade Jardim Agradeço Estou ligado no Pébas na TV Um forte abraço Pra todo mundo aí Da igreja quadrangular Que é uma igreja muito bacana Muito especial Também aqui Manda um beijo pra minha mãe Idejane Que adora esse programa Sou do Rio Verde Olá, boa tarde Manda um alô pra mim Sou a Rayane Do Redencial Amazona Beijo, adoro você Gente Muitas mensagens aqui Tá bom? Se você não mandou essa mensagem Ou se mandou E a gente não leu Nos desculpe Mas semana que vem A gente volta a ler Mais mensagens pra você Tá certo? E por aqui A gente encerra o nosso programaço Olha só Eu estou aqui Diante da Praça da Bíblia Um lugar muito bonito Muito especial Eu vou dar aqui Uma volta toda aqui Um lugar muito especial Muito bonito Que você deve se valorizar Nunca deve destruir Deve cuidar E cobrar Se a Proventura A Prefeitura não está Você cobre Faça a sua parte Como cidadão de bem Tá certo? Mas proteja Acima de qualquer coisa Porque isso aqui É feito com nossos bens Com nossos impostos Tá certo? Não faça Com as pessoas Que vieram pra cá Que queimaram aqui Essa parte aqui E por grande Livramento das pessoas aqui Não tivemos Todo esse espaço aqui Que é de madeira Queimado Tá certo? Então tenha consciência Tá certo? E mantenha As coisas públicas Do modo que tem que ser Se tiver que manter Que cobrar Cobre Se tiver que fazer Faça Tá certo? Um forte abraço E nós ficamos por aqui Semana que vem A gente volta Com mais Pebas na TV Pra você Nossa reprise É segunda a uma hora E quarta-feira a uma hora Um forte abraço E até lá Pebas na TV Pebas na TV Agora com tudo novo Pebas na TV Com mais emoção Promoção do Dia das Crianças É na Ponto 1 Celulares Venha conferir A grande novidade de tablet Que a Ponto 1 Celulares Preparou pra você Tablet com 8GB de memória Câmera frontal e traseira Apenas 249,90 Temos tablets com 2 chips Só aqui na Ponto 1 Celulares Celular 2 chips 4GB de memória Câmera traseira e frontal Com WhatsApp e Facebook Apenas 169,90 Isso mesmo Celular com WhatsApp e Facebook 4GB de memória Só 169,90 É pra acabar todo o estoque No Dia das Crianças Motorola Moto C 8GB de memória Android 7.0 Tela de 5 polegadas Flash frontal Apenas 449,90 Isso mesmo que você ouviu Moto C com Android 7.0 Flash frontal Só 449,90 Na compra de qualquer smartphone LG ou Samsung Você ganha um celular Nave City, dois chips Tira foto e MP3 totalmente grátis E ainda contamos com a melhor assistência técnica do sul do Pará Com peças originais E na compra de qualquer frontal touch Você ganha película grátis Ponto 1 celulares Ponto 1 celulares Há 8 anos sendo a sua primeira opção Galeria Grill Pizzaria Venha e traga sua família e amigos para saborear a melhor pizza e lanche de Parauapebas Aqui você pode contar com o melhor espaço da cidade com dois amplos ambientes Temos ainda a tradicional quarta maluca Pizza em dobro Todas as quartas você compra uma pizza e ganha outra por conta da casa Contamos ainda com o delivery Ligue zap 9-91-18-8727 E receba sua pizza e lanche na comodidade da sua casa Pizzaria Galeria Grill Rua Marabá, ao lado do Banco do Bradesco, Bairro da Paz Devido ao grande sucesso de audiência Além de domingo, uma da tarde A Rede TV nos obrigou a transmitir o programa Pebas na TV Toda segunda e quarta-feira Depois do programa Povo na TV Pebas na TV Oferecimento Pizzaria Galeria Grill Ponto 1 celulares Bairro da Paz na TV